O que se trata? Um abraço especial ao Alexandro Eduardo Que aí nos jogos online Está aí por trás de um tal aventureiro Onde existe um aventureiro existe sempre o Alexandro Eduardo por trás Abraço, Alessandro Que ele tem sido lá o meu companheiro, o meu compincha no Dreamland E então ele indicou-me para trazer aqui este jogo ao canal Também obrigado ao Argon Que depois do Alexandro também me tinha dito que este jogo existia E indicou-me realmente para fazer este jogo Um abraço aos dois E este abraço é extensível a todos vocês aí Que vão seguindo o canal Então de que trata este memorial da domesticação Ou memorial da domação Basicamente é isso pessoal Há quem lhe chame RPG Eu não gosto muito de lhe chamar RPG É um jogo muito típico hoje em dia nos smartphones Havia pouco deste tipo de jogos para nós Digamos, com acessibilidade para nós havia pouco E realmente este jogo traz-nos um bocadinho esse cheirinho Que existe no smartphone Que é ter um animal Que é ter um animal e ir, digamos, domesticando Tratando, brincando com ele Só que qual é o traço de RPG que tem este jogo de domesticação Vá lá O traço de RPG É porque à medida que nós vamos treinando o nosso fichinho Ele vai desenvolvendo as suas capacidades Vai ganhando HP Vai ganhando força Vai ganhando, digamos, reflexos E blá 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 E realmente inteligência E ao desenvolver essas características Ele vai se tornando mais forte E vocês perguntam E para que é que realmente tu queres o teu monstrito Eu não disse Mas o animal que nós aqui vamos domesticar São monstros É desta que nós vamos perder o medo dos monstros, pessoal Aqui os monstros são bons Vamos mudar aqui a perspectiva Então Para que é que nós queremos tornar os monstros mais fortes? Porque neste jogo existem competições Digamos, existem maratonas Existem, digamos, coliseu para batalhar E por aí fora Eu sou honesto, pessoal Ainda não entrei em nenhuma competição Eu comecei a jogar este jogo há muito pouco tempo Há muita coisa que eu não sei dele Por favor, completem as informações que eu não der aqui Aí nos comentários Ajudem realmente ao pessoal E ajudem-me a mim a entender melhor este jogo Portanto Quero dicas, pessoal Quero muitas dicas Porque o que eu vou fazer aqui É mais ensinar as bases de jogo Como jogar Como nos movimentarmos nos menus Para que serve cada um dos menus Vai ser mais realmente O intuito deste jogo Não é como jogar Que eu próprio não sei como jogar Podemos criar mais do que um monstro Ao mesmo tempo Parece uma excelente ideia Uma vez que as competições são diferentes Umas das outras Uma é maratona Se calhar interessa-me mais Características do monstro Voltadas para a corrida Não há irresistência Outras são combates no coliseu Se calhar interessa-me mais a força Interessa-me mais o HP Ou seja Eu estou a dizer isto à sorte Pessoal Nunca competi Mas se calhar Isto que eu estou a dizer Pode fazer ou não Algum sentido Sem mais demora Vamos para o jogo Uma coisa importante pessoal Nós para nos mexermos No menu de jogo É seta para cima Seta para baixo A esquerda Leia o menu E na direita Diz a explicação do menu Como por exemplo Eu vou para cima Continue E depois diz Load existing save data Que significa continuar E depois diz-me Que carrega um jogo Previamente salvo Se eu ando para a esquerda Continue Ele diz-me continue Que é o nome do menu Continue E se eu ando para a direita Diz a explicação Do que é que é o continue Este aqui é um bocadinho hostil Do audio strike O criador de jogo É o mesmo O monokuma Então tem o menu À esquerda Tem o nome do menu Digamos o que é que é o menu E à direita A explicação Do que ele faz Vocês só precisam De saber isto Porquê Porque vocês podem usar Como estou a usar aqui As ferramentas de tradução Pegam muito bem As ferramentas de tradução Pessoal E às vezes vocês dizem Ah mas ele só me traduz A parte final Do que ele diz Andem para a esquerda Com a seta E já tem A parte anterior Que ele traduz E naquelas caixas de algo Vocês também se andarem Para cima e para baixo Ele lê tudo Dá para traduzir Muito ao funcionamento Pessoal Do audio strike Muito parecido Portanto Seta para cima Seta para baixo Andamos entre os menus Esquerda e direita Entre o tema principal Do menu E a explicação dele Com a entra Selecionamos Com escape Saímos Grande parte do jogo Pessoal Nós vamos usar Só isto Pouco mais Porquê? Porque realmente Este jogo Em termos de treinar Tem muito a ver Com aqueles jogos Típicos da Aprone Vá lá Que À medida que Vamos tomando decisões Realmente Nosso jogo Vai avançando No entanto Pessoal E é isso que faz Este jogo Muito especial Estou brincando Com o nosso Pechinho no parque E já me disseram Também que Os combates São em tempo real Ou seja Nós participamos Ativamente Neles E eu Quanto aos combates Não sei Quanto à questão Dos minijogos Sei que realmente São em tempo real Fazem lembrar Um bocadinho Os minijogos Sei lá Do Crazy Party Talvez E realmente É uma forma De nós brincarmos Com o nosso Pechinho E é interessante Isso E quando ele está Entediado É uma das melhores Formas Para nós Conseguirmos Realmente Jogar Sem mais demora Vamos então Mostrar os meninos De jogo Primeiro continuar Como nós vimos Carrega um jogo Previamente salvo O segundo Novo jogo Início novo jogo Ou seja As ferramentas Traduzem perfeito Pessoal O terceiro As definições de jogo E a quarta Sair do jogo Vamos aqui Para Environmental Settings Definições Definições do Ambiente de jogo Sim Language Choice É para nós Mudarmos a linguagem Pessoal Não dá para mudar O idioma Porque só temos Japonês ou inglês A não ser que vocês Queiram jogar em japonês Troquem aqui Definições dos leitores De ecrã Não alterem Não alterem Porque logo de inicio Descobre logo o NVDA Portanto não alterem isto Aqui o volume Pessoal Se vocês quiserem descer O volume da música Ou subir É que posso mostrar Aqui entra Aqui em BGM volume Vocês alteram Ou diminuem Ou aumentam O som ambiente Da música Da música ambiente E aqui é os sons De efeito do jogo Ou seja Eu não vou alterar em nada Mas vocês já sabem A que corresponde Cada um deles Return Vamos voltar Para as preferências Aqui tem as As definições Para o jogo Eu não faço Grandes alterações nelas Mas tem aqui Coisas como Auto Save Eu não gosto muito De Pronto Aqui as mensagens Que aparecem Enquanto ele está a fazer Depois o Turei Enquanto ele está na quinta Eu não altero Auto Save Que é para nós mudarmos Se ele salva automaticamente Ou se nós salvamos por nós Eu gosto Ser eu a salvar Por mim Mas podemos até alterar isso A primeira opção É para desativar A segura ao fim De cada mês Mas pede confirmação A terceira Vê todas as semanas E pede autorização Para gravar A quarta opção Ao fim de cada mês E grava Ao fim de cada mês Eu vou escolher esta aqui Acho eu Ele se engrava Sem pedir autorização Ao fim de cada mês Se bem que se nós enganarmos Não é pessoal Pode não ser uma boa política Se nós quisermos voltar para trás Eu vou desativar Eu vou desativar Eu vou desativar Vou desativar Vou fazer Disable Que significa desativar Depois aplausos e piropos Enquanto estamos a fazer a batalha São os aplausos E não vou alterar nada disto A velocidade A velocidade da maratona Se nós queremos que ela seja Mais rápida ou menos rápida E voltar às preferências Eu não vou alterar nada disto Aqui Internet Settings As definições de internet Para nós procurarmos ou não Digamos Autorizações ao iniciar o jogo Eu não vou alterar isto Aqui são as definições Para definir um comando Um comando de consola Pode ser usado neste jogo Eu não tenho Portanto não vou alterar Aqui é Initiation of Environment Setting É para nós reiniciarmos Outra vez as definições Se nós nos enganarmos E não gostarmos das alterações Que nós fizemos Preferirmos as alterações Digamos as definições iniciais É aqui onde nós mudamos E Close Fechamos as definições Vamos então Aqui é a New Game Que é para começar o novo jogo Pronto aqui é para nós escolhermos O nosso slot Vou dar então Tem aqui um chamado Eu não vou Tenho 5 slots pessoal E vou gravar por cima deste Eu Estudozinho Bem vindo para o mundo Do memorial da raça Bem vindo para o mundo Do memorial Da domesticação Ou da Da criação Ou como vocês quiserem chamar Vamos orientar Pessoal Ele disse aqui Your name A primeira aparece um teclado Mas é chinês Ele não verbaliza Ou japonês neste caso Portanto temos que dar um tab Para ir para o campo de edição Está aqui Eu Vou mudar Vou eliminar com backspace Eu vou escrever Estrato estéreo Duas tabs Ok Vamos dar enter Sim Vou dizer que sim O nome Estrato estéreo É correto Eu disse que sim Esta é uma história De quando nós éramos jovens Ou seja Como eles não conseguiam Soberviver Como nós Começaram a ser Começaram a hibernar Em fósseis As pessoas queriam Voltar outra vez A coexistir com eles E para isso Começaram a transformá-los De fósseis Em pedras preciosas Em gemas Eles chamam-lhe gemas Mas são de gemas São pedras preciosas Eles chamam Essas Digamos Pedras preciosas Chamam-lhe joias Ou neste caso Essas pedras preciosas Eles chamam-lhes Joias de monstros Pronto Desse género Vai lá Maravilha Ou seja Basicamente é o que acontece Com os pokémons Uns são para domesticação Outros são Para combater Mas isso foi alterando Realmente a nossa coexistência Boa Neste caso A minha história começou Não abriu Mas já mais começou Começou a minha história Porque acabámos o exame De treinadores Pessoal O examinador Foi o que nos fez o teste Agora tornámos-nos também Um criador Vamos escrever o nome No livro dos criadores Dos domadores Em continuação Procura a próxima parte Tchau 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 Tchau